Firmeza galera de sempre, eu sou o Fabiano Lima e eu estarei ensinando vocês a fazer a melhor farofa do mundo A resenha dos churrascos, certo? Nunca mais tu vai ver aquela gordurinha da vaca com os mesmos olhos E se a farofa não ficar boa, eu devolvo o teu dinheiro Então primeiro, vou picar a cebola Com muito cuidado para não cortar o dedo, certo? Cebola picadinha e agora estarei picando o alho Vou deixar reservada aqui a minha cebola Colocar um dente de alho só Porque o tempero principal dessa farofinha que eu estou fazendo É a cebola mesmo Agora é só para dar um tchau Pessoal, isso aqui é um pedaço de fraldinha, certo? O que eu vou precisar aqui? Dessa gordura aqui, tem gente que não gosta de gordura, tem gente que gosta, eu gosto de gordura, certo? Então, se você ia tirar a gordura por algum motivo lá Você pode guardar a gordura, certo? Para estar fazendo essa farofa aqui espetacular Espetacular Não precisa ser a gordura da fraldinha Pode ser a gordura da costela Ou, sei lá, da ponta do peito Onde você achar a gordura lá Está valendo A gordura que você achar está valendo, certo? Então, peguei a gordura aqui Reservei ela E agora, isso aqui é Isso aqui é opcional, certo? Tudo Eu acabo colocando um pouquinho de beco Tudo que eu faço, eu acabo colocando um pouquinho de beco Porque eu gosto E aqui eu vou colocar um pouquinho Para dar aquele cheiro De defumado Na farofa, certo? Daquele cheirinho de defumado Que eu gosto tanto E agora Vamos Para o fogo Então, eu vou estar acendendo a boca aqui Certo? Que é aquele negócio Fogão Fogão de pobre Não acende no choque Só na isqueira E aí, ao invés Do acendedor do fogão Acendeu o fogo Dá É choque no dedo Aí, comenta aí embaixo Se o fogão de vocês Também está revoltado Ou se é só o meu Agora Fogo alto Vou deixar a gordura aí De boi Ela dá aquela derretida Para depois Eu acrescentar O bacon Aí pessoal Está vendo como é que ela dá uma derretida? Está vendo como é que... Olha o tanto de óleo Que ela soltou aí Beleza? Agora abaixa o fogo Para o torresminho de vaca não queimar aí E acrescenta o bacon Como eu disse O bacon é opcional Certo? Se achar que tem muita gordura aí Aí não coloca o bacon Mas se quiser pôr no bacon Gravar com uma mão só Que é pedreira Agora sim Agora acrescenta a cebola Dá aquela mexida Para fritar a cebola Para a cebola Besuntar De banhas Banhas soínas e bovinas Se vocês tivessem ideia Do cheiro que está subindo aqui Nossa Cheiro delicioso Já estou com fome Eu estou com fome Agora estou com mais fome Agora vou esperar A cebola dar aquela Amareladinha Certo? E já jogo o alho Para dar aquela finalizada no tempero Para fritar o alho Eu vou fazer o seguinte Você vê que está esparramada aqui Toda a cebola e o negócio tudo Então vou abrir no meio aqui Da frigideira Certo? Vou fazer um Dá uma limpada aqui Olha lá Está vendo? Coloquei o alho aí Para fritar Que é para ele fritar separado Para ele fritar bem E fritado E aí na hora que ele começar A dourar Eu misturo tudo E joga a farinha Pronto Uia Está até explodindo a parada aqui Agora O sabor É tão bom Que é até explosivo Jogando a farinha aqui Vou misturando a farinha Com tudo aqui Olha só Que delícia Então é o seguinte O sal Ele é Agosto Certo? Ele não é setembro Ele não é outubro Nem novembro Ele É agosto Mas Galera Vai Devagar com o sal Porque ele dá Em grandes quantidades Ele faz mal Para a saúde Então apaguei o fogo aqui Para evitar acidentes Isso aqui pessoal É opcional Certo? Isso aqui é Azeite de oliva Tem gente que gosta Tem gente que não Eu gosto De pôr E daí Assim Vamos pôr Essa farofa aqui Ela está Até bem É úmida Da gordura Do porco Que eu coloquei aqui Mas Para deixar ela um pouquinho Mais úmida Eu ponho Um pouco De azeite De oliva E como eu disse Para vocês Essa farofa aqui Ela vai na minha marmita Do meu serviço Hoje Então Estarei reservando Um pouquinho Certo? De farofa Pessoal Espero que essa receitinha E alegre O fim de semana De vocês Os churrascos As jantas Os almoços Qualquer outra Refeição Certo? Se você gostou Dê aquele like Para me apoiar Se inscreva aqui no canal E até a próxima